Olá, eu sou o espectador do site de Saúde Fregal. Quer aprender a fazer banana passa caseira e até mesmo banana cozida, crua? Então, fica aí. Você já provou uma banana passa e já viu o quão mais doce ela é do que uma banan bala? Por quê? Por causa do desidratador. Ou seja, o desidratador de alimentos é o que faz a desidratação desses alimentos que a gente compra secos. Geralmente a banana, damasco, figo, entre ova passa, até mesmo tomate seco. O desidratador é uma ferramenta que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém, a maior parte das pessoas nunca se tocou que ele é o que desidrata os alimentos. Porque não é muito comum no Brasil, poucas pessoas já viram um desidratador caseiro como esse. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar ensinando vocês a fazer banana passa e ensinando também um truque que eu aprendi com o pessoal da Cunha Crua Carioca. A gente teve lá uma festa junina frugívora e eles me mostraram como fazer banana cozida no desidratador. Vocês vão adorar. Então, é uma forma bem saudável de comer comida crua, aumentar a doçura, porque a gente remove bastante parte da água, e conservar mais os alimentos. E também fazer de forma caseira, utilizando um desidratador desse como o Pardal, New Hobby, você consegue evitar o desperdício do alimento, ou seja, ele vai durar muito mais. Você vai conseguir carregar ele mais fácil para os locais, ter comida crua, fresca, feita em casa, né? Apesar de ser levemente desidratada, ainda é muito mais fresca do que uma fruta seca do comércio. E aumentar seu consumo de frutas e vegetais de uma forma bem prática. Então, vamos aprender a fazer banana passa e banana cozida crua. Fica aí. Então, o que a gente vai fazer? Esse primeiro cacho de banana, a gente só vai soltar as bananas e colocar elas na bandeja do desidratador com a casca. Sim, com a casca, a gente vai conseguir desidratar elas, tirar ela bem quentinha do desidratador, parece cozida. Ela fica molenga até, mas ao mesmo tempo ela só foi desidratada. Então, é um efeito bem legal. Todo mundo desidrata a banana sem a casca. O que eu aprendi com o pessoal lá da Coia Crua, que é uma república frugívora, que eu tenho muito orgulho deles. O pessoal é firme e forte no propósito. E é só fazer isso. A gente só vai botar no desidratador as bananas, só que na casca, tá? Então, e agora a gente vai tirar a casca das outras bananas e colocá-las também em outra bandeja do desidratador. E aí é como se faz usualmente a banana passa. Olha aí, agora temos um monte de bananas maduras sem a casca, né? As bananas com a casca também só botam elas maduras, tá? Aí você vai botar a bandeja. Utilizar de preferência um Pardal New Hobby, que é a Pardal é a marca, a melhor marca de desidratadores brasileiros. E o New Hobby é a versão deles caseira, tá? Então, um desidratador, o Pardal New Hobby, por exemplo, tem cinco bandejas. E você também pode comprar as folhas antiaderentes. São essas folhas pretas que vão em cima das bandejas, tá? Essas cinco bandejas, você coloca os alimentos dentro delas. Aqui atrás tem um ventilador, onde vai fazer passar o calor e desidratar nossos alimentos. A banana na casca vai ficar tipo cozidinha, sabe? Ela fica molenga e fica bem quente, pra falar a verdade, né? É bem quentinha, parece banana cozida pra café da manhã. E as bananas que a gente colocou sem a casca, você pode desidratar bastante. Que aí você vai produzir uma banana passa. Ou você pode desidratar pouco. Duas horas apenas é bem pouco, tá? Mas isso aqui, pra mim, o gosto da banana levemente desidratada é indescritível. É muito melhor do que a banana passa em si. Ela retém água ainda, então ela tem aquela cremosidade da banana, só que mais doce e um pouco quentinha quando ela sai do desidratador. É fenomenal, imperdível. Tenho certeza que vocês vão amar. E depois de me verem comendo, ou depois de provarem, vocês vão querer um desidratador caseiro pra vocês. É literalmente o forno de um crudívoro, né? Já que a gente não usa forno, fogão, panela. A gente usa liquidificadores, processadores e desidratadores pra criar nossas receitas. Então, vamos esperar duas horas e a gente volta daqui a duas horinhas. A gente liga o desidratador, ele já tá setado pra 50 graus. Você pode passar, apesar de ser mais crudívoro, né? Começar a levemente danificar quando você passa de 47 graus. Ainda assim, não é uma grande preocupação como é queimar comida no fogo a 200 graus, 250 graus que comida cozida e forno chega geralmente, né? E tipo também de cozimento, certo? O alimento que você tá levando é muito mais saudável. Não estaria preocupado se eu botar 60 graus, tá? Pra acelerar o processo. Então, botou e deixou umas duas a três horas, dependendo da temperatura que você tem em casa. Só fechou a porta e estamos cruzinhando nossas bananas. E agora, depois de umas duas ou três horas, a gente vai começar a tirar os alimentos do desidratador. Olha aqui. Que lindo. E a gente tira também a banana cruzida. Olha como ela fica preta por causa da desidratação. A gente também tem uns snacks aqui. Na verdade, tava com o beitão desidratador, tá ligado? Snacks de amendoim e chips de batata, de beterraba. Tomar um zinho. Aí nós vamos desligar o desidratador. E aí, ó. A gente tem nossas bananas hidratadas. A gente deixou elas umas duas horas e meia, tá? Lembrando que elas têm que estar bem maduras. E olha como elas ficam. Já com um aspecto bem mais desidratado, né? A casca enrugada. Ela diminui de tamanho, porque perdeu bastante da sua água. Mas... Então você já tem suas bananas prontas. Quer desidratar mais? Deixa mais uma hora. Deixa mais duas horas. Quanto mais hidratado, mais doce vai ficar. Só que mais seco, né? Então você precisa repor essa água. Causa hidratação. Já causa uma alteração mais prejudicial. Eu acho que assim fica fenomenal. E as bananas cruzidas. Vou pegar aqui uma e vamos descascar. Olha esse. Ela sai daqui de dentro tão docinho, mas tão quente. Se você jogar canela por cima e consumir, juro, parece que saiu de uma panela mesmo. Vocês não vão se arrepender. Eu vou até beliscar uma dessas. É uma das coisas mais simples de se fazer de forma crudívoro. E uma das coisas mais gostosas que tem. Quer utilizar um desidratador? Quer uma marca que eu recomendo? Depois de 12 anos crudívoros e há 7 anos ensinando a parte culinária. 7 anos não, acho que são 9 anos ensinando a parte culinária. A prática. Tendo na cozinha, tendo aprendido com os principais chefes de crudivorismo do Brasil e do mundo. Tendo uma vasta experiência não só ensinando, como comendo. Já que todo dia eu preparo minha comida crua. Eu recomendo com convicção fortemente. Marca Pardal New Hop. É um excelente desidratador para você ter em casa. Então, gostou do vídeo? Recomenda esse vídeo para os seus amigos. Compartilha. Dê um like. Posta seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Nós temos cursos, retiros, palestras ao longo do ano. Os cursos são ao longo do Brasil. Os retiros são sempre aqui em Saquarema. No final de janeiro e julho. Temos um agora aqui no dia 25 a 29 desse mês de 2018. Aí temos o atendimento nutricional. Eu não posso, infelizmente, prestar online. Só presencial. Mas eu presto aonde eu estiver no Brasil. Às vezes eu estou dando curso em uma outra cidade, então eu presto. Tem o curso culinário online Vegan Fitness 2. Tem seis livros didáticos. Saindo o sétimo. E uma vasta gama de material gratuito online. Entre Facebook, Instagram, Youtube. O site cheio de artigos. Sabe, só não aprende crudivorismo e nutrição vegana quem realmente não quer. Então, muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí